Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a esse canal de Saúde Vascular. Bom, vamos falar do uso de máscara ou da racionalização do uso de máscara. Por que está sendo solicitado para voltar o uso de máscara? Bom, esse pensamento do uso de máscara, por que ele é solicitado? Nada mais é que a máscara é uma barreira física e existe uma alta probabilidade que ela funcione em diminuir a transmissão de gotículas de saliva que possa carregar para impedir a contaminação de doenças virais. Só que a máscara pode levar a uma autocontaminação, só que essa autocontaminação de você levar a sua mão ao rosto contaminado, isso é um malefício que pode ser causado, mas é algo individual. E o benefício da máscara é algo populacional, ou seja, o grau de contaminação pode ser exponencial de você contaminar várias pessoas ao mesmo tempo. Então, por isso que existe uma alta probabilidade, existe um pensamento de raciocínio lógico aí na medicina de você fazer o uso de máscara, porque o benefício dela pode ser muito grande. Não existe grandes evidências que mostrem esse certo benefício de diminuir uma contaminação, porque existem poucos estudos de máscara. É antiético e isso é uma coisa chamada de um tipo de plausibilidade extrema, você colocar pessoas com máscaras e sem máscaras e ver quem vai ser contaminado, dentro de um quarto, por exemplo. Porque existe uma alta probabilidade da barreira física da máscara diminuir o grau de contaminação. Só que isso é um benefício populacional e não individual. Quando algo a gente usa na medicina, quando algo tem um grande benefício, apesar dos riscos, olhamos, quando o benefício é muito alto, é cabível usar essa solução. Como o uso de máscaras, quando a gente tem um aumento de casos de doenças virais. E aí, instituições públicas, como o Ministério da Saúde e outros fora do Brasil, eles solicitam que as pessoas usem máscara. Também não é correto você fazer comparações de países que usam máscara, que têm menos contaminação de alguma doença viral, porque isso tem muitos viés. Viés de seleção, viés de comportamento daquela população, viés amostral também, da amostra daquela população que você está pegando. Então, isso não é correto, isso até não é cabível na medicina, esse tipo de comparação observacional. Então, a máscara existe o benefício, é muito provável que esse benefício aconteça, e é um benefício populacional e não individual.